A vida tem sonhos Que pra gente ouvir Precisa entender Que um amor de verdade É feito canção Qualquer coisa assim Que tem seu começo Seu meio e seu fim A vida tem sonhos Que pra gente ouvir Precisa aprender A começar de novo É como tocar Mesmo o violão E nele compor Uma nova canção Que fale de amor Que faça chorar Que toque mais forte A vida tem sonhos Que pra gente ouvir Precisa entender Que o amor de verdade É feito canção Qualquer coisa assim Que tem seu começo Seu meio e seu fim A vida tem sonhos Que pra gente ouvir Que pra gente ouvir Precisa aprender Coração 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 Se afronta pra recomeçar Coração Coração Esqueci se dentro Te amar De novo Coração Coração Se afronta pra recomeçar Coração Coração Esqueci se dentro Te amar De novo Coração 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 Esqueci se dentro Te amar De novo Coração 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 Se afronta pra recomeçar Coração Coração Esquece sem medo de amar de novo A coração se aponta pra recomeçar A coração Esquece sem medo de amar de novo